Segundo o senador Confúcio Moura, a telefonia 5G está em fase de implantação na Amazônia Brasileira e os distritos de Rondônia também serão beneficiados com a telefonia móvel. O assunto foi tratado em audiência com o presidente da Anatel, Carlos Manuel Baigorre. A Anatel nos prometeu dar como prioridade o atendimento, um piloto especial para os distritos de Rondônia para esses três distritos, Extrema, Triunfo e Nova Estrela. Então vamos agora perseguir através do meu gabinete esse objetivo, que é muito importante para mim, para que a gente possa consolidar um anseio dessas comunidades. Segundo o senador Confúcio Moura, pelo menos 97 distritos de Rondônia não possuem acesso ao 5G. Há distritos que não possuem sequer acesso ao 3G de internet. Ele disse que essa situação ocorre por conta do desinteresse de operadoras em investirem em pequenas comunidades do Estado. Isso é um problema sério, sério, pelo desinteresse das empresas, das operadoras, em trabalhar com as pequenas comunidades porque realmente não tem uma lucratividade e atratividade para essas empresas. Mas é um aspecto social solidário importantíssimo. Segundo o senador, em Candeias do Jamari, o projeto de instalação do 5G segue adiantado. Temos também o município de Candeias, que já foi feito o leilão, o leilão 5G, que breve, breve deve melhorar a qualidade da telefonia no município. E também a empresa ganhou no leilão dois distritos de Candeias, Nova Samuel e o Rio Preto. A previsão era de 2028, mas na conversa nossa o presidente se comprometeu a antecipar. O deputado estadual do MDB, William Spimentel, acompanha o andamento do projeto e destaca a importância da expansão dessa tecnologia no Estado. Eu fiquei muito confiante, eu lhe confesso que eu estou esperançoso. Eu acho que nos próximos seis meses nós podemos ter boas notícias da implantação, da instalação dessas antenas nessas localidades, desses distritos, talvez até como um piloto. para mostrar para a Anatel, para as concessionárias de serviço público, de telefonia, que é um benefício que deve ser expandido para outros distritos, de outros municípios do Estado de Rondônia. Obrigado. Obrigado.